E aí, mandei a matéria pra você. Vamos dar uma olhada juntos. Vamos dar uma olhada aqui. Folha do Seu Paulo, aqui, como diz o pessoal. Apelidada de Folha de Seu Paulo. Folha de São Paulo. Tarsísio muda sistema e câmeras vão ser acionadas por PMs ou de maneira remota em São Paulo. Tem outra aí, não? Não tá abrindo? É só logar. Entra ali, ó. Entra. Certo, mano. Então, você lê aqui. Não tem problema, não. Equipamentos atuais gravam de maneira imediativa. Interrupta, sem que o policial precise ligá-los. E especialistas criticam a alteração. Não para? Não. Tá falando que os atuais... Então, se o cara for dar um mijão, vai estar gravando? Eu espero que não. Então, se a gente não interrupta... Exatamente. Entendeu? Provavelmente, é. Então, nesse caso, vai estar gravando o tempo todo. E aí, eles colocaram esse sistema que não grava. Só grava quando o policial for ali, sei lá, pra ação. Vai lá e... Ah, que eu falo isso, ó. Ou, se ele estiver fazendo alguma coisa e o comandante lá achar estranho, ele mesmo liga a câmera remotamente. Eu falo isso há muito tempo. Eu falo isso há muito tempo. Mas... Os especialistas não estão gostando. Não, os especialistas não estão gostando. Não, os especialistas não estão gostando. Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu ver isso aí, mano. Não estão gostando e falaram, não. Tem que ficar gravando o tempo todo. Que negócio é esse do cara acionar quando ele quer. É. Em relação ao sistema atualmente em vigor. Inclusive, o Derrite e o Tarcísio dão explicações plausíveis em relação a essa questão da câmera ficar 24 horas gravando, entre aspas, né? E como é que fica a armazenagem dessas cenas e tudo mais? Ao deixar sobre responsabilidade dos policiais, na rua, a ligação do equipamento. Hoje, a corporação conta com pouco mais de 10 mil câmeras que gravam de forma ininterrupta, sem que o policial precise ligá-las. Ele pode apenas acionar um dispositivo que melhora a qualidade e imagem do áudio. Com a mudança... Então, pra que merda, tá? Você vai ter um negócio com a qualidade e uma imagem merda, é isso? Exatamente. Com a mudança, caberá ao policial ligar a câmera para a gravação tenha início. Além disso, uma central também poderá fazer o acionamento, caso ela perceba que o agente na rua descumpriu o protocolo e não ligou o equipamento. A Secretaria de Segurança Pública, chefiada pelo ex-PM Guilherme Derrite, confirmou a folha alteração do sistema de gravação. A pasta disse que no atual modelo de gravação interrupta, muitas vezes os equipamentos acabam sem bateria durante as ações policiais. Mas, além disso, afirmou que há um alto custo de armazenamento, embora apenas uma pequena parte do material seja aproveitado posteriormente em investigações. Pois é, né? É meio óbvio isso. Tais condições inviabilizam a expansão do sistema. Deste modo, a pasta optou por um modelo de câmera com acionamento manual. Pra mim, essa questão é uma questão muito simples. De verdade. Vamos pegar aqui o Barbosa, que é o policial aqui que assiste a gente, ou o Madaliano. Madaliano não é mais policial, o Barbosa ainda é. Barbosa, Felipe, saudável Felipe também. Mas conhece a rotina aí também. Mas conhece a rotina. Como eu acho que deveria ser o certo. Está aqui a câmera no meu peito. Certo? Está aqui a câmera no meu peito. Eu vou lá, eu vi dois malandros andando ali e vou enquadrar. Dois malandros não, dois cidadãos. Vou enquadrar os dois cidadãos. Aí o que eu faço? Eu olho pro cidadão, se eu sou policial, eu tenho meio que assim, ó. Será? Não será? 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 Pá, eu pego e ligo a câmera. Pum! Liguei a câmera. Por favor aí, ó. Encosta a mão na parede. Documento. Está ali coisa e coisa e tal. Certo? Terminou o enquadro? Desculpa aí, cidadão. Não tem nada errado aqui e tal. Só estamos fazendo nosso trabalho. Estamos juntos. Vai com Deus. Beleza. Caso o cidadão resolva dizer assim, ó. Fui enquadrado pelo negão. Negão deu dois tapas na minha cara. Entendeu? Agora eu quero indenização. Aí o juiz chega e diz assim. Ô, policial negão. Opa, tudo bom, senhor juiz? Tudo bom? Tudo bom? Como é que vai ser? Tudo bem? Tudo bem. Então é o seguinte, ó. Rapaz aqui está dizendo que o senhor deu dois catiripapos na cara dele. Aí o senhor pode mostrar as suas filmagens aí? Posso. Está aqui na mão, senhor juiz. Está aqui. Mostra direitinho como é que foi o procedimento na hora de enquadrar ele. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito, perfeito. Está ali mostrando a hora que mostrou que eu puxei a capivara da RG do cara e tal. Vamos supor uma outra situação. Dois malandros andando também ali. Opa, opa. Encosta aí. Não liguei a câmera. Encosta, 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 encosta. Não sei o quê. Não liguei a câmera, hein? Não liguei a câmera. E o enquadro acontece normal. Sem violência, sem nada. Nada consta. Certo? Os dois vão embora. Um mês, uma semana depois, chega a corrigedoria em mim e diz assim, ó. Dois caras que você enquadrou aí disseram que você espancou eles. E aí? Aí o juiz chega e diz assim, ô Alessandro, esses dois rapazes aqui estão dizendo que você espancou eles no momento da abordagem. O senhor poderia, por favor, me mostrar as imagens? Ô senhor, eu não liguei a câmera. Se eu não liguei a câmera, rodei. Eu vejo desse jeito. Se eu liguei a câmera, se eu liguei... Falei, pô, vou ligar a câmera. Entendeu? Tenho a minha. Se eu não liguei a câmera, rodei. Pra mim é só nessa hora que a câmera tem que ser ligada. Ela não tem que ficar 24 horas porque você tá realmente... Ainda que é um 24 horas ao vivo. Não é um 24 horas do tipo, deixa eu ver o que você fez e tal. Porque já é ruim, né? É claramente uma perseguição. Entendeu? Ao policial. Por que você tá filmando o cara 24 horas e gravando tudo que ele tá falando? Ele não tem privacidade de falar com o outro? Porque se for assim, vamos fazer isso com os políticos. Seria maravilhoso fazer isso com os políticos. Vamos gravar e botar na TV Senado 2 o que eles fazem nos seus gabinetes. Pra mim é a mesma coisa. Agora. Agora. Da mesma forma que os políticos, na hora que eles vão lá na tribuna e tal e a gente consegue ver, pra mim tem que ser a mesma coisa. O policial fala, vou parar aquele carro. Liga a câmera. Se você não ligar e acontecer alguma merda, a resposta é tua. Ah, mas eu liguei no meio do enquadro. A resposta é tua, filho. Porque o que aconteceu antes daquele perrengue, o que aconteceu antes? Então a palavra vai ser do outro. Eu enxergo desse jeito. Sou especialista em quê? Em nada. Eu sou só um ser humano dando sua opinião. Porque às vezes as pessoas... Tá, mas você é formado em quê? Eu sou escritor. Só isso. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal.